Diretamente é, restante love E aí Odila, novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um ar e c Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, a gente tá com as patias para pau Fora o fiap, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, a revoada dos irmãos Rope de perversa e não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pós Vendo os bico, pesa até que cê pós Entre sempre e só e sempre Aprendendo com os fotos, sempre Aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, vi os maloca com fiap Lutando pra nós, isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria nós tamo rico Peixão, um camarote do vitri Tasse de 20k de puta e whisky É, tava jogando a cara Jogando pra cima sua roupa Pega o decreto e come gata Fala no ouvido, safa Não Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, vi os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, vi os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa do outro pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Nascer na noite, tá feroz Faz facota e cavo cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela, ninguém dava nada Dois anos depois, tô de novo e na gira Interesseira no passar, perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De naves era tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um que o negu lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé e agora É nós que enforga Contando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fia pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fia pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa áudio Tô na zona à noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no babante No giro na cidade Nos trajes mais bonito Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os pico enruchido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Tu tá pagando Noi vai atracar bonito Do jeito que noi queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver noi brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bonde bigode Com Deus e no cacaçote Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No beck exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme Pois é, pois é, pois é Comédiável até de ré Quero de praxe fuma um Na favela com meus irmão É normal os invejoso Inveja só quem é bom É comum essas bandida Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso, ele é caro Didi, eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando na dos falte Tacando o pau na... Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te sustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te sustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pra te sustar do vius malenco Legenda Adriana Zanotto